E aí Eu tô aqui dentro Eu quero ver Com arte Eu vou ver tudo meu canal Com arte Eu acho Eu tô aqui 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 Eu vou explicar, não vai passar a minha perna, agora eu não tô sem! Mas hoje, é um novo dia, e eu vou mostrar minha arte que eu não sei hoje. E eu vou falar com o arte. Eu não sei se eu ver. Mas bom, rapaziada, chega de enrolação. Pra quem assistiu os últimos vídeos, sabe que minha morte tá presa, lá no page da PRF. Porque eles fizeram uma fiscalização lá, e eu passei, eles mandaram encostar, eu perdi a minha moto. Porque eu tava com escape, tava sem pneu, tava... Não vai passar. 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 O barulho de manhã dele é muito difícil, ó Nossa O pessoal chega lá e você quer? Tudo bem? Aí você vê assim Chegamos 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 Rapaziada Tive a little red dress Call 9-1-1 I'ma keep up Do I hate to confess Bang bang got my hand on the trigger Tive a little red dress Call 9-1-1 I'ma keep up Do I hate to confess Bang bang got my hand on the trigger Tive a little red dress Just call 9-1-1 Tive a little red dress Call 9-1-1-1 Vamos subir ela, vou trocar tudo Mano, estamos resgatando a Hort velho Estamos resgatando a Hort Mano, o bagulho vai ser inserido Até que é business Vai derrubar as automotos aí Mano, vai pra fazer o resgate da Hort Bagulho, bagulho Ai que bagulho, ai que lindo Meu bebê, vamos lá pra casa Ai que lindo, ai que lindo Tchau Mano, vai passar umas obscuridades Olha o teco É rapaziada Uma coisa eu digo na vida Você não precisa saber fazer tudo Vocês só tem que ter a amizade certa Olha lá Eba Vamos colocar esse pneuzinho na Hornetona Vai ficar legal pra caramba Ai já era Vai arrancar a roda, vai ter que trocar a roda, vai ter que ir e voltar Rápido demais, porque daqui a pouco é meio dia, os caras vão fechar Claro É nóis Mano, vamos arrancar a rodona, vai já correr, trocar os pneus Vai colocar o pneu de 150, vai vazar de lá Eu falo pra não comprar Não trouxe uma febre Não tem problema teco, só puxar com força Aí viu Eu ajudo o seu aqui ó Boa 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 Bom rapaziada, finalizamos aqui Eu fiz tudo, o teco só ajudou Mano, já tiramos aqui o farol Que vai ter que colocar o originalzinho Minha moto tá toda depenada Colocou aqui o pneu da 150 Ficou bonito demais Já tiramos a rabeta Agora vamos fazer todo esse trabalho aí de remontar tudo E depois só vai voltar trocar o escape Então mano, partiu, senão daqui a pouco vai fechar meio dia Os caras querem almoçar e eu também Falou rapaziada, já que eu bordo Vamos teco então Boa 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 Fecha aí pra nós Aí moleque É o resgate da Hornet Wild Aí eu ligo o carro, só o cano e eles prendem esse carro aqui também Quer ver? Corre, corre, corre Os caras, os caras vão brigar Eu não sei baixar esse vidro? Tem que apertar o botãozinho ali ó Tô acostumado a andar em casa assim né Aqui meu amigo, vamos trocar o pneuzinho super Ai que legal Eu queria colocar a boca ali Olha que coisa que eu peguei mano Não, não é desse jeito que você tá pensando Rapaziada mano, o pneuzão Olha aqui mano Da Oakley mano Que bizadeza Mano, pneu da Oakley novinho Vamos ter Bora, bora, bora Bora, bora Mano, os caras querem almoçar e eu também Partiu negão É nóis, tamo junto hein É nóis Jaguatirica Acelerando a todo lado Tá ligado Mano, o que corre louco velho Bora Chegamos Fiz tudo sozinho Mano, vamos terminar de montar aqui Sai daí Teco, deixa eu ver o sinal C É esse que é esse né Deixa eu segurar esse que eu sei Vai Vai Nossa, não é eu aqui hein Teco Ai tá faltando uma peste, tá fazendo carro Vai lá pegar então Rapaziada, acabei de tirar o escape aqui sozinho Mano, a moral, olha o tamanho do trambolho que a gente vai ter que colocar aqui na Heart Mano, e eu já tinha um divo sorzinho ali ó, lembra? Na época que eu usava? Ele era tão bom porque quando eu queria barulhinho eu colocava, não queria descolocava Aí agora é só barulho Agora é só barulho Agora é só barulho Mano, vai deixar só o tempo Top! Já arranca a ponteira já É mesmo Ai mano, vamos colocar aqui ó, a roda de trás já coloquei sozinho A frente aqui ó, a lâmpada também já coloquei sozinho ó, tirei essa A lâmpada aí colocou mesmo É, tô falando que eu fiz Ó, coloquei a lâmpada lá, bonitinha ó, amarela, coisa mais feia do mundo, aquela branquinha tá bem mais bonita Kailmates Que ajudei eu, tá? Claro que eu quero Mano, a gente daqui já faz uma hora, ah mentira, faz quanto tempo, Teco? Uns 20 minutos? É, né? Mano, deixa eu terminar aqui de ajudar o Teco, porque sem mim ele não consegue fazer nada, coitado Deixa eu colocar a câmera aqui numa posição que vocês conseguem averiguar as coisas Ó o tripé, improvisado, chave, fica de pé Tá lá ó Boa É, coloca bem na chave que não vai usar Essa aqui que não vai usar? Não é Não precisa de uma de sorte ainda, vamos que gravou aí ó Ah, sai fora ó O que você quer que eu aperto? Não quero ver não Chave pra cacete, manda pra fazer as coisas e não quer que eu faça Só vou falar que eu coloquei escape em tudo Vou colocar o escape, tá? Eu vou colocar Ó, eu vou colocar, eu vou colocar as parófobos aqui ó Você vai ver, eu que vou fazer rapaziada, vou colocar o escape aqui e eu vou fazer Música 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 Ah, lá em cima, lá na caixa d'água, tá escrito PRF ali Vim aqui, ó, data de agora, tudo mais Peguei os bagulhos de sortinho, peguei a documentação toda O papelzinho que também precisava, tudo mais Peguei a papelada, aí você tem que achar, peguei tudo, sacanagem Agora vou latir a moto, porque eu tô todo sujo aqui, tudo aqui, ó Trabalhou demais Trabalhei muito Eu falei, eu queria fazer sozinho mesmo, pra jogar na sua cara Porque eu fiz tudo nessas coisas, tá? Eu fui eu que fiz Mano, vamos nessa Mano, o bagulho é longe, meu parceiro, o bagulho é longe Agora eu vou ter que ir lá mais longe do que eu já vim Mano do céu, eu nunca vou terminar de me arreglar essa hort Ai, na hora que eu pegar ela, eu vou deixar só o cano de novo Acelera, acelera Ai, não pode acelerar aqui na frente, senão eles vão levar esse carro também É mesmo, é mesmo Já vai preso o carro É mesmo Ela tem que pegar a moto e tirar o carro E tirar o carro Deu certo Aqui Olha lá Voltamos, voltamos Ah, moleque Tiramos, mano Tiramos Bagulho é o seguinte, rapaziada Arrancamos a hort lá de dentro Daquele jeito, meu parceiro Daquele jeito Mano, então é isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano A gente tirou a hort do pátio Colocamos todas as peças Já tiramos o escape de novo Daquele jeitão, mano Se você gostou desse vídeo tirando a hort do pátio Já deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não foi o que demorou E tem que ser hardcore, meu parceiro Então é isso Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau